A vida é uma luta, para alguns ela começa cedo, se você pode, doe leite materno, vida em cada gota recebida. Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, Para quem leva a qualidade a sério, Yes Cosmetics, a beleza que importa, é aquela que nos une. Pobre de Três Lagoas, chegando para mais um TVC Agora, dessa sexta-feira, o último do mês de maio, as manhãs continuam geladas aqui em Três Lagoas, daqui a pouco a Mari vem com a previsão do tempo. Hoje, inclusive, é o último dia para a entrega do imposto de renda, hein? Fique atento ao horário, horário de Mato Grosso do Sul. Notícias de Campo Grande, notícias do setor policial, tem promoção. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora, Sejuvel oferta vagas de recriação para crianças menores de 8 anos de idade. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre esse assunto. Olá, você que acompanha o TVC Agora, fiéis comemoram o dia de Copos Cristi com missas e confecção do tapete em Três Lagoas. Já já eu trago uma reportagem completa. Bom, Israel, daqui a pouco queremos falar de violência doméstica, aonde casal briga depois de bebedeira e o homem leva a pior. Acaba levando tijolada e pauladas e vai parar no hospital socorrido pelo corpo de bombeiros. E ainda também discussão familiares, entre outros crimes como furtos e acidentes. Daqui a pouco, todos os detalhes, aqui no Pulseira de Prata, no TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, barra sumatogrossense, barra brasileira. Ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e pelas apimentadas redes sociais. Estou esperando. Que bom te ver. Bom dia, Mari Verda. Olha, quando eu sou educado... Calma aí, deixa eu dar bom dia primeiro para a nossa audiência. Bom dia, audiência querida, desta sexta-feira, a última do mês de maio. Agora sim. Quando eu sou educado, ela grava os stories dela aqui, ela fala, ah, ele é mal-humorado, mal-educado. Aí, quando eu sou bem educado, digo a ela, nossa, que bom que você descansou, senti a sua falta ontem aqui, neste local, Dona Mari Verda. Por favor, não faça mais isso. Estou vendo que você está feliz. Estou vendo que você está aí, com esse seu semblante. Eu vou te falar, viu, meu amigo, o tal do bicho mulher é difícil, né, rapaz? Se você agrada, te critica. Se você não agrada, também vai te criticar. Estou vendo bem. Eu já falei para vocês que eu queria que tivesse uma câmera aqui nos bastidores para vocês verem a felicidade que estava o Israel Espíndola em ver a minha folga de ontem. Mas tudo bem. Mas você merece. Eu falei na quarta-feira aqui. Mari, se você folga ou está de plantão? Eu falo, ah, eu folgo. Muito bem, merecido. Porque é bom, eu desejo a felicidade para os meus amigos. Aham, eu também. Apesar de que eu trabalhei ontem, feriado, já estou de plantão amanhã. Olha como que é, Fê, é bom. Eu estou feliz. Eu estou vendo. Eu sou feliz. Capricorniano adora trabalhar. É feliz trabalhando. Sim. Arrasta para cima para mais dicas de horóscopo comigo, a partir de hoje. E as esposas de Capricorniano ficam muito felizes de ver o esposo. Zez. Trabalhando. Vamos, dona Mari Verdana. Vamos aos destaques dessa última sexta-feira do mês de maio. Final de semana de tempo estável, manhãs continuam frias. Mas vai chegando a hora do almoço, meu amigo. Não tem quem aguenta, blusa de frio. Você falou a última do mês de maio, quer dizer então que segunda barra meio do ano? Não, segunda não, amanhã já. Amanhã é barra meio ou ano. E eu já vou escutando aquela musiquinha, começando a aumentar o volume. Entendam? Ah, achei que está bom. Eu já estou escutando, ó. Muito tempo. Mari Verdana barra festas e eventos. Hoje, ó. Gente, ó, festa juninha. Você já sabe que a gente devia fazer uma, né? Olha aí, ó. Ó. Não tem como, gente, que é parado. E, ó, segunda-feira eu trago dicas de passos de dança para você de festa junina. Nossa, quem estava aqui o ano passado sabe. Que aqui a malemolência da festa junina mora aqui nesse corpo. Uhum. Com certeza, amigo. Vamos ao que interessa. Hoje é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. Ponto. Fique atento ao horário, porque tem o horário de Brasília e o horário de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse dia. Daqui, ó, sabe por quê? Eu já ouvi muita gente falando, ah, mas a multa é só de R$127. Aham, R$167. Aham, tá certo. Mais os porcento que vai cobrar em cima do seu imposto. Então não é só R$167. Não, mas se for, se a pessoa tá achando que é só R$167, eu tô precisando de R$167,00. Se alguém quiser fazer um pix, né, gente? Porque, olha, multa por falta de prazo, aí não dá, né? Pois é, não dá mesmo, né, Dona Mari? Olha só, Israel, moradores... Não. Eita. Moradores reclamam de lixo descartado em terreno. Que barbaridade. Essa já é a nonagésima, nona, centésima, nona vez que a gente fala sobre isso aqui, né? Muito bem. Dona Mari Verdã, hoje nós tivemos sorteio. Sim, daqui a pouco a gente vai saber quem foi o sortudo. Do quê? Ou a sortuda, lá do grupo do WhatsApp. Ah, o grupo? Do grupo do WhatsApp, que teve sorteio de cinco ingressos do Aqualinda e cinco ingressos do cinema. Mas Mari Verdã tá frio pra ir no Aqualinda. Por isso mesmo, agora a gente vai aproveitar um cineminha com a família. E na semana que vem que o calor já tá aí de volta, que foi só essa semana. Colocaremos com a nossa programação normal, inclusive. Exatamente. Ontem eu estive numa reuniãozinha, né? Como que chama agora essas reuniões? Agora, esse... Esqueci. Ah. Uma reunião, daqui a pouco você lembra. É que você vem falando que vai... Ah, eu vou numa... Como que fala esse negócio agora? Que essa chufa em tudo e chama, eu esqueço. O tio é tão atrasado. Bom, minha cabeça até é grande, mas tá esquecendo. Eu fui numa reunião pessoal me perguntando... E aí, Israel, quando é que Três Lagoas vai ter a sua temperatura ao normal? Falei, gente, calma, que a partir de quarta-feira da semana que vem, nós estaremos aí com o nosso, né... É, porque por enquanto, manhã gelada, tarde calor. Mas semana que vem, manhã, tarde, noite, madrugada, tudo calor. Muito bem, 3509-7500 é o WhatsApp do... Opa! Ah, foi, foi. Calma, porque o pai é má rico, má rico. Flavinha vai estar assistindo e vai estar adorando suas mágicas. 3509-7500 é o WhatsApp que te dá prêmios. Já tivemos sorteio hoje no nosso grupo do WhatsApp. Família é tudo, cinco ingressos para o Aqualinda, mais cinco ingressos para o cinema. Então, não fique aí esperando, não. Mande sua mensagem para cá e você vai ganhar prêmios. Também temos o Facebook. Temos, facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Por lá, quem já é de casa sabe. Mas quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E olha, curtir, comentar e compartilhar à vontade. Muito bem, lembrei. Fui no social. Ah, no social. Fui no socialzinho. É que os sofrem dizem, ah, eu vou no social. Então, fui no social. Muito bem. Entendi. Deixa eu mandar um beijo? Deixa. Não, você manda um beijo. Quero mandar um beijo. Especial. Muito especial. Ela que fez aniversário. Sério? Semana passada. Quantos anos? Sete. Mas ela é muito grande para ter sete anos. Bonita. Linda. Daqui a pouco a gente vai colocar a foto dela aqui. Alice, ó. Beijo para você. E a Alice, quando eu mando beijo para ela, ela sempre estava sintonizada na Cultura FM, quando nós estávamos recebendo o nosso programa por lá. E ela fala, mamãe, como ele sabe, tio Israel? Porque tem uma... Porque o tio é má rico. É. E o má rico consegue ver o que está acontecendo aí na sua casa? Sim. Com certeza. Com certeza. Alice, ó. Beijo. Beijo para você. Obrigada pelo carinho, tá? Beijo da tia Mari e do tio Israel. Muito bem. Dona Mari Verdam, vamos, porque hoje... Vamos, né? Você sabe que hoje está. Hoje a casa está cheia, graças a Deus. Botado. Senhoras e senhores, o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo ICM Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios Dia 7 de junho às 7 horas no Papilom Bifé Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Vagas limitadas Vagas limitadas Com apoio de ENER3, JVN Aço, SEBRAE e Grandes Lagos Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Realização Márcio Viegas Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999, atendendo Três Lagoas A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Arraiadas Lojas G A festa mais animada do ano chegou Doce de abóbora, só R$ 6,99 Marshmallow, pipoca, apenas R$ 6,99 Amendoim salgado japonês, 500 gramas, Dori, por R$ 12,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões Arraiadas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar Mês das mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos No mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento De grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Agora tá na hora da previsão do tempo E pra quem não gosta desse friozinho Eu trago boas notícias Gente, a partir de hoje as temperaturas já começam a subir Olha só, hoje a mínima registrada foi 11 graus Mas a máxima chega até os 26 graus aqui entre as lagoas Ou seja, o calor já começa a aparecer aos poucos Já começa a voltar tudo ao normal, né? Vamos saber como que tá o tempo lá fora Inclusive, gente, esses últimos dias O tempo esteve exatamente assim Aberto, tempo firme, ensolarado E o sol dando aquela esquentadinha E o frio, um vento gelado Principalmente, olha essas imagens Uma pausa pra falar dessas imagens da natureza Porque Alfredo Neto, meu amigo Sempre fazendo imagens belíssimas Pra gente mostrar aqui no TVC Agora E olha, o pessoal que tá aí levantando cedo Colocando aquele casaco, né? Porque começo do dia tá gelado mesmo O vento tá muito gelado por aqui Mas chegou no horário do almoço As temperaturas já sobem Até amanhã, mais ou menos, teremos temperaturas aí De até 29 graus Porém, na semana que vem A casa dos 30, 32, 34 Já vem voltando ao normal Vamos conferir aqui no nosso painel Como será o tempo neste final de semana Olha só Ensolarado em Três Lagoas Mínima de 12 graus E máxima de 29 Como diz meu amigo Israel Espíngula Olha a amplitude Dessa Dos termômetros aqui de Três Lagoas E das demais cidades também, olha Brasilândia ensolarada Mínima de 11 Máxima de 29 graus Água clara Sol por lá também A mínima por lá é 10 graus E a máxima 29 graus Em aparecida do tabuado Vamos saber como que fica o tempo E a temperatura por lá Lembrando que os termômetros Meu povo Já está subindo Não só aqui Para a nossa cidade Mas para as demais cidades também Aparecida, diretor Será que Conseguimos colocar aqui? Olha só Aparecida do tabuado Mínima de 12 Máxima de 26 Paranaíba Mínima de 11 Máxima de 26 também E inocência Mínima por lá é 12 E a máxima 25 graus Israel Espíngula Muito bem Dona Mari Verdão Tempo segue estável Céu limpo E as temperaturas Começam a ter uma elevação Não é mesmo? Mas vamos falar agora De um problema crônico Um problema desagradável Para alguns moradores Da Vila Piloto Isso porque Existe uma passarela Um terreno Onde pessoas Estão descartando O lixo De forma errada Confira na reportagem A quantidade de lixo Apenas que as pessoas Vão descartando De forma errada E com isso Gera problemas Para quem mora na região Como explica O Renan Que reside na Vila Piloto Traz bastante consequência Como escorpião Muita sujeira O risco de doença Até o pessoal Achou até cobra Já dentro das casas Onde traz isso Para as crianças Tem bastante criança Na rua Dengue Dengue aqui Está Fazer a modo Infestado Que qualquer coisinha Qualquer foquinho É muito Então acho que O pessoal tinha que dar Uma atenção melhor Para a gente Dar uma limpada Que pelo menos De vez em quando Está passando Organizando Para diminuir O foco de dengue Escorpião Mesmo cobra E alguns bichos peçonhentos O problema deste terreno Já tem anos Moradores relatam Inclusive Que crianças Foram picadas Por escorpião Ele fica Atrás da rua 38 E ao lado Do buracão Do jupiá Enquanto isso Mais lixo Vem sendo descartado De forma errada E trazendo consequências Para quem tem suas casas Como vizinho Deste terreno De acordo com o morador Na semana passada Foi visto uma equipe Da prefeitura Fazendo a limpeza De alguns terrenos E passarelas Mas este Em específico Não foi limpo Sim, a prefeitura Esteve aqui ontem Até eu mesmo Venha conversar com eles Pedir uma atenção Para eles poderem Estar passando a máquina Aqui Dando uma Pré-limpada É onde eles Me passaram Que eles não tinham Autorização para fazer isso Onde a autorização deles Foi para mexer Daqui para baixo Daqui para cima Eles não teriam autorização E não puderam mexer Nossa equipe de reportagem Entrou em contato Com a prefeitura Para saber da situação Deste terreno A assessoria de imprensa Por meio de nota Nos informou Que nenhuma reclamação Foi registrada Desse modo A orientação É que o cidadão Entre em contato Pela ouvidoria E registre a reclamação Com o maior número possível De detalhes do local Pelo telefone No WhatsApp 6799213 6400 Ou pelo site Trêslagoas.ouvidoriapublica.online Aí eu te pergunto O morador está reclamando Com toda a razão O odor É que a TV ainda não tem Essa tecnologia Mas o odor Que estava ali Meu amigo Que você viu Sacolas e sacolas De sujeira De lixo Inclusive de banheiro Tá Olha aí Aí você imagina O odor Que faz Eu não sei O que é isso aí Se é uma passarela Se é uma rua Porque no mapa Da prefeitura Não existe esse terreno E fica bem na divisa Do muro Das casas Da rua 38 38 34 Ricardo Estava lá comigo 34 É o buracão Do Jupiá Esse lixo Que você está vendo No seu visor 34 Obrigado Esse lixo Que está aí No seu visor Quem que você acha Que foi lá jogar Pode ser sincero Pode ser sincero Não foi parar Sozinho aí Não é Ou seja Falta de respeito De alguns moradores Olha aí Tampa Isso aí Do assento Do vaso sanitário Gente O que falta Não é Administração Do poder público Não Não é O que falta É conscientização E educação E principalmente Respeito ao próximo Respeitar o próximo O que eu não quero Na porta da minha casa Eu não vou desejar Que joguem na porta Da casa dos outros Pelo amor de Deus Falta de respeito A pessoa jogar Lixo doméstico Ali Aquilo ali É lixo doméstico É lixo de banheiro Nojento Fedor É resto De comida É resto Sabe E aquilo ali Atrai o que Insetos E animais Peçonhentos Escorpiões O que tem Escorpiões Ali naquela região Francamente Então se você Que está me assistindo Você que mora Na rua 34 Renan Liga lá Para a prefeitura Hoje não Porque hoje é ponto Facultativo Mas na segunda-feira Liga na prefeitura Peça Que vá fazer a limpeza E vamos monitorar Atenção Comunidade Da Vila Piloto Principalmente Os moradores da 34 Vamos Não precisa Nem chamar atenção Fica com o celular Tirando foto Tá aí ó Aí ó O senducação O porcalhão Que vem sujar aqui A rua de trás Francamente hein gente Pelo amor de Deus Mari Verdan Olha só Na mesma paleta De cores Aqui comigo Perfeita Maju Para falar um pouquinho Da rede de postos Sete Mares Maju Seja bem vinda Muito obrigada Mari Que saudade Pois é Muito bom dia Para todo mundo Que nos assiste Se nós tivéssemos Combinado Não teria dado Tão certo Verdade Mari Hoje Eu quero Em especial Nesse último dia Do mês de maio Como passou rápido Mari Menina Muito rápido Eu e Israel A gente fala todo dia aqui Piscamos E já é meio do ano Semana que vem Já tem gincana Da promoção Da Casa do Sonho Pois é Bem lembrado Inclusive Nós estaremos lá Como sempre Torcendo Por aqueles clientes Que participaram Em nossos postos Agora tem essa oportunidade De estar concorrendo A essa chance De ganhar uma casa Não é Mari Mas eu quero aproveitar Esse último dia Do mês Para falar com aqueles Que ainda não conhecem A rede de postos Sete Mares Gente Um atendimento impecável Combustível De qualidade O melhor Sabe as conveniências Que você precisa Daquela coisa De última hora Tem Exatamente Esses dias Mari Estive viajando Estive de viagem Aproveitei um pouquinho O final de semana Que delícia E onde eu fui Tinham vários Mercados Padarias Enfim Que trabalhavam de forma 24 horas Aqui em nossa cidade Já não é tão comum Nós não temos Tantos lugares Que tem esse tipo De serviço Agora Na rede Nós temos Não uma Não duas Não três Mas quatro conveniências Abertas 24 horas Para atender você Cliente Além Como a Mari comentou Combustível de qualidade Preço justo Justo Também acho Preço justo Os melhores preços Da cidade E além disso Também Trabalhamos com serviços Ali de manutenção Do veículo Troca de óleo Filtro Os nossos Frentistas O pessoal que trabalha Com a gente O atendimento Que nós fazemos Nós estamos sempre À disposição Para ajudar você Cliente Com a manutenção básica Calibragem Dos seus pneus Enfim Verificar Fluido Estamos sempre À disposição Para ajudar E nós temos Ainda no posto Sete Mares Lavagem Isso que eu ia falar Agora Muito importante Porque é nos Sete Mares Que você leva O seu carro Para dar aquela lavagem Especial Para você fazer Fazer o que Aproveitar o final De semana E o preço Da lavagem Mari Olha Para cliente É preço especial Viu Olha Cliente Sempre tem O poder De conseguir O melhor Na rede de postos Sete Mares É verdade Lembrando Do atendimento Eu nunca canso De falar Porque Três lagos Vocês sabem Como é complicado Mas Chegando Em um dos postos Da rede O atendimento É impecável Eu Com o meu carro Eu não sei Quantas libras Eu não sei Eu não sei Gente Meu marido Mas me fala Que eu entro E anda E abasteço Quando tem que Abastecer Quando ele fala Quando o carro Acende a luzinha Mas Para calibrar Os pneus Gente Eles são maravilhosos Então você chega Moço Como que eu calibro Nossa Ele já vai lá E conversa E fala Para você estacionar Enfim Atendimento Nota 10 Entre outras Ajudas E ali um suporte Para quem precisar Mari Tudo isso E muitos benefícios Extras Como o nosso aplicativo Os benefícios De parcerias De prêmios Que nós sempre Estamos disponibilizando Para os nossos clientes Enfim É só vantagem Rede de postos Sete Mares É tudo o que você E o seu veículo Precisa Exatamente Não deixe de conhecer Se você ainda não conhece E quem é cliente Sabe do que a gente Está falando Maju Muito obrigada Obrigada Mari Um beijo E um ótimo começo De junho Para todo mundo Para todo mundo Israel Espíndola Muito bem Agora a Maju Falou uma coisa certa Como faz falta O serviço 24 horas Você acha que não? Quando você começa A ter alguns serviços 24 horas Você vê a necessidade Ah, mas quem que vai Estou te falando Vá num grande centro Numa cidade Que tem Você vê se não vai utilizar Muito bem E por falar em grandes centros Vamos até Campo Grande Lá para os estúdios Da CBN Com meu amigo Gerson Vassoff Esse é o Gerson Vassoff Viu? Brincation for me Sabe? A dona Mari Verdan Adora fazer esses tipos De pautas Só para deixar a gente Aqui ó Aguçado E com a barriga Meu amigo Nesse horário Eita Mas vamos falar né Fazer o que? É a pauta Festival de hambúrguer Bom dia Então vai até domingo Não dá tempo aí Se alguém de Três Lagoas Quiser vir experimentar As delícias Aqui de Campo Grande Tá? Ainda falando mais Sobre esse evento O festival tem aí Ao todo 35 hamburguerias Confirmadas já E aí os preços dos lanches Lá variam de 25 Que são os smash burgers Aqueles burgers Mais menores E mais achatados Também Até 35 reais Com opções aí Mais elaboradas Com hambúrgueres maiores Com lanches maiores E com mais condimentos aí Então tem diversos lanches Sendo feitos por aqui Tá? O público vai contar também Com shows musicais Também tem área kids E também É um concurso Para saber Qual o melhor hambúrguer Aqui de Campo Grande Esse é o festival Dos hamburgueres aqui Realizado Pelos hamburgueres Do estado Mas tem hamburguerias Apenas de Campo Grande Participando Para a gente ver aí De fato Qual será O melhor hambúrguer Aqui na capital Esse segundo festival Dos hamburgueres Ele tem início aí Todo dia Das 5 horas da tarde Até as 11 horas da noite E está sendo realizado Na antiga cidade do Natal Lá nos altos Da Afonso Pena Aqui em Campo Grande É por lá Onde todos os hamburgueres Então Estão aí Reunidos Para a gente Poder escolher Qual é o melhor Mais uma vez Eu reitero Fica o convite Para quem quiser De Três Lagoas Vir aqui Conferir os nossos Sabores de Campo Grande Porque realmente Tem os lanches Muito bem elaborados Por aqui O Gerson Eu de vez em quando Eu dou um de Como que fala Que você falou aí Dos hamburgueros Que estão De vez em quando Lá em casa Eu dou um também Um de hamburguero Rapaz Eu invento lá Umas carnes lá Faço os hambúrgueres lá Graças a Deus Tem dado bom Tem dado certo Né Uma ponta de peito O meu O meu hamburguer Que eu gosto Inclusive Quando vou aí Em Campo Grande Na Avenida Mato Grosso Próximo daquele Templo religioso Bem grande Onde antigamente Tinha a feira Não tem uma lanchonete Eu não vou falar o nome Porque Mas se você anda por aí Sabe né Que remete A África do Sul Aquelas coisas Da África Sabe Ali Eu comi uma vez Um hambúrguer De ponta de costela Meu amigo Gerson Você aqui De Três Lagoas Olha Até hoje Eu não consigo Achar um hambúrguer Com aquele sabor Da ponta de costela Gente É uma delícia Tentei fazer Em casa Também Mas não consegui É muito bom Mesmo E a minha esposa Ela é Vibrada em hambúrguer Nunca vi uma pessoa Para gostar Tanto de hambúrguer Como é minha esposa Quando ela soube Que está tendo Esse festival Aí em Campo Grande Ela falou Amor Já estou com a roupa De ir Infelizmente Estou de plantão Amanhã Não tem como Eu ir Até Campo Grande Mas olha Fiquei com a vontade De realmente Participar Desse festival Do hambúrguer Que é muito bom Mesmo E por falar Em festival Como é que está O tempo Essa hamburgueria Que você disse Eu sei qual é Ela é muito boa Mesmo Ela já participou Outras vezes Também Nesse festival Ela já ganhou Alguns festivais De hambúrguer Aqui de Campo Grande Mas realmente Tem muitas Hamburguerias Aqui Que estão Cada vez mais Com os lanches Mais elaborados Tem essa Como você disse Tem outras Muito boas Aqui Realmente São 35 Hamburguerias Participando Do festival Esse ano Então tem Muita coisa Boa por lá Mesmo Que bom Eu desejo Você Que não almoce Hoje Não almoce Não Segura a fome Aí você vai Nesse festival Sem almoço Aê rapaz Você é nada De braçado Gerson Fala pra gente Como está o tempo Na capital Olha Tempo aqui Já está começando A amenizar Um pouquinho Mais o frio Ontem Foi o último Dia praticamente Dessa rápida Frente fria De outono Aqui em Campo Grande Ontem Foi o último Dia aí Com as temperaturas Bem abaixo Então Pude inclusive Curtir essas temperaturas Em casa Debaixo do cobertor Estava de folga Mas hoje Agora já de volta Ao serviço A temperatura Já está ficando Mais amena Aqui em Campo Grande Já está começando A aumentar Ontem por exemplo A mínima Aqui era de 11 graus Hoje a mínima Já é de 15 E a máxima É de 27 Então a gente Já está vendo Uma abrangência Muito grande Das temperaturas Aqui na capital O tempo já voltando Um pouco mais Do normal Mas o tempo Está bom Não está nem calor Nem frio Está um tempo Fresquinho Eu estou de casaco Porque como um bom Corumbaense Eu sinto frio Fazendo ali Abaixo de 24 graus Eu já estou com frio Mas a temperatura Está muito boa Aqui na capital Nesse momento Faz 25 Como eu disse Máxima 27 Mínima de 15 Só ficar de olho Agora porque A umidade do ar Pode diminuir E bastante Aqui em Campo Grande Então a gente está de olho Nisso por aqui também Pois é Você falou como um bom Corumbaense Eu até lembrei Que eu como um bom Três Lagoense Abaixo dos 40 Eu já começo a sentir Frio também Viu Gerson A gente sabe o que é isso Porque realmente Quem está acostumado A viver Nas cidades Onde o calor Realmente é presente Passou dos 30 Para baixo Meu amigo Já está com frio Da bexiga O frio da moléstia Gerson Muito obrigado Pela sua participação Meu irmão Até segunda-feira Obrigado Zé Bom trabalho Para vocês Em Três Lagoas Bom final de semana Também Segunda-feira A gente se vê Muito bem Está aí o seu Gerson Ó Se você Está de bobeira Né Ah não tem nada Para fazer Dá um pulo Lá em Campo Grande Nesse festival do Hambúrguer Que vale muito a pena Mesmo Tá bom Está aí uma dica Para você curtir O final de semana Mari Verdam Vem com uma outra dica De economia Economia E sonho Realizado Porque hoje em dia Quem não quer ter a casa própria Quem não quer ter aquele cantinho Para morar com a família E olha Casa Zalé Aqui em Tras Lagoas Tem muita novidade Para vocês Eu sempre falo Para vocês irem lá Conversar com a Bianca Conversar com toda a turma Lá da Casa Zalé Porque olha É muito diferente Do que você imagina De repente Você está criando Coisas na sua cabeça Que é difícil E não O pessoal de lá Super paciente E claro Vai atender Conforme a sua expectativa E a Bianca Tem um recado Para você Olá pessoal Como vocês estão? Hoje eu vim aqui Para contar uma novidade Para vocês Estamos construindo A nossa casa modelo Lá no Real Parque Onde vai ser o nosso empreendimento Em breve Vamos divulgar a data Para que vocês possam Estar fazendo visitas E conhecendo melhor O cantinho Futuro lar de vocês Além disso Eu gostaria de falar Para vocês Que não tem um valor Aí alto Para a entrada Que é uma preocupação A gente consegue Fazer um sinal De 100 reais Para você Adquirir a sua casa própria É isso mesmo 100 reais Esse valor É um valor simbólico Que vocês conseguem Estar fechando O negócio com a gente Que maravilha Não é mesmo? Além desse valor O restante da entrada É parcelada E conta também Com subsídios Do governo E do estado No Mato Grosso do Sul Totalizando em Até 78 mil reais De desconto Além dos 2 mil Da construtora Gostaria de falar Para vocês também Que o nosso método Construtivo Ele é diferenciado Ele traz uma tecnologia Dos Estados Unidos Então é a melhor Qualidade de vida Que a gente está oferecendo Para você Aqui de Três Lagoas Para saber mais informações Dá uma passadinha Na nossa loja Ali na rua João Carrato 333 Aí a gente consegue Te mostrar Te explicar E mostrar o mock-up Tudo certinho E tirar todas As suas dúvidas Vamos lá Vem conhecer melhor Nosso projeto Anotou o endereço Rua João Carrato 333 No centro De Três Lagoas Vai lá e fala Olha eu tive Linda e bela Lá na TVC E quero aqui Tirar minhas dúvidas Para construir Para ter a minha casa Tenho certeza Que a Bianca E todo o time Vai te atender Assim com o maior carinho Do mundo Casas Aleia Inclusive Também participa Da nossa promoção A Casa dos Sonhos Então vai lá Certo Conversa com o pessoal Tira todas as suas dúvidas E ainda participa Da nossa promoção Quem sabe Você não mora Na sua casa E tem uma Para alugar Já pensou? Casas Aleia Israel Espíndola Gente O prazo Para a entrega Da declaração Do Imposto de Renda Pessoa Física De 2024 Ano Base 2023 Termina Às 22 horas E 59 minutos Desta sexta-feira 31 de maio Em Mato Grosso do Sul Documento entregue Depois desse horário Constará como Fora do prazo E o contribuinte Pagará a multa mínima De 165,74 centavos Caso tenha Imposto A restituir E máxima De 20% Sobre o imposto A pagar Até as 10 horas De hoje Já foram enviadas 580 mil Declarações O que corresponde A 93% Do volume Esperado Dentro do prazo De 623 mil Os mais de 40 mil Contribuintes Têm na prática Mais de 14 horas Pela frente Para prestar contas De 4 da manhã Até as 10 horas De hoje O sistema Da Receita Federal Aqui no Mato Grosso do Sul Registrou a transmissão 19 mil Declarações Entre 9 horas E 10 horas Por exemplo Foram entregues Mais de 4.200 Documentos Tá certo? Com isso O delegado Da Receita Federal Zumilson Custódio da Silva Faz um alerta Hoje 31 de maio De 2024 Às 22 horas 59 minutos E 59 segundos De Mato Grosso do Sul Se encerra o prazo Para apresentação Da declaração Do Imposto de Renda 2024 Relativa Ao ano De 2023 É importante Destacar Que em Mato Grosso do Sul Há uma diferença De fuso horário De uma hora Em relação A Brasília Então Aqui em Mato Grosso do Sul Encerra o prazo Uma hora A menos É importante Dizer também Para as pessoas Que ainda não fizeram A declaração Que façam Dentro do prazo Porque as pessoas Que estão obrigadas Em razão De uma daquelas Situações De obrigatoriedade De apresentação Seja pelo Valor do rendimento Seja por ter apurado Ganho de capital Seja em razão Do patrimônio Qualquer uma Daquelas hipóteses De obrigatoriedade E não fizer a declaração Terá que fazer Posteriormente E pagando Multa E se não Fizer a declaração Terá o seu CPF Suspenso O que vai Inviabilizar O uso Para atividades Comerciais Para todas as atividades Da vida Que dependam Do CPF Também é importante Estacar para os Contribuintes Que aquelas pessoas Que porventura Não tenham Ainda conseguido Todas as informações Para apresentar A declaração De imposto de renda Que elas Podem enviar A declaração E posteriormente E posteriormente Retificar Para complementar Essas informações Evitando assim Ter que pagar Multa Posteriormente Também é importante Mencionar Que após o prazo Não é permitido Alterar o regime De tributação Isso significa Quem fez Um modelo Completo Só vai poder Apresentar Uma retificadora Também no modelo Completo Quem fez Um modelo Simplificado Só vai poder Retificar Com outra Declaração No modelo Simplificado Então está aí O prazo Está se encerrando Muitos contribuintes Ainda não apresentaram Sua declaração E o sistema Da Receita Federal Vai funcionar Até esse horário 22 horas 59 minutos 59 segundos Após isso aí Ele fecha E volta já Emitindo com multa Por atraso Então fica aí Essa observação Para que todos Cumpram essa Obrigatoriedade De apresentação Da declaração Dentro do prazo E evitem problemas De multa E suspensão Do CPF Muito bem Então 10 horas 22 horas 59 minutos Do horário De Mato Grosso Do Sul Isso aí Eu estou achando Você meio Abatidinha É porque eu Descansei demais Israel Eu esperava você Assim Mais Mais animada É animada Igual eu estava Ante ontem Elétrica É Agora está Triste Quando eu estou Você fica triste Aí quando eu não estou Você está ligado No 400 Igual hoje Mas é assim Gente eu não sei vocês Mas eu quando eu descanso muito Eu estava falando para o Israel Nos bastidores Onde eu dormi O dia inteiro Em que Deus deu Quando eu descanso muito Parece que eu volto mais cansada De tanto descansar Mas hoje eu já acordei Já fui na academia Fazer um cardio Acredita? Não Você não vai falar Ah entendi Falou Não acredito Acredite Não acredito Fui Mari Verdan Temos sorteio A gente está aqui enrolando Mas a gente tem que divulgar A sortuda A sortuda Ou um sortudo Eu pensei que a gente ia fazer No final do programa Mas não é Não Já está tudo certo Já temos um ganhador Ou uma ganhadora Do grupo Do WhatsApp Do WhatsApp Da promoção Família é tudo E gente olha São São Cinco ingressos Para a Aqualinda E cinco ingressos Para o cinema Eu e o Israel E toda a nossa equipe Nas nossas redes sociais A gente vem falando Dessa promoção Por que? É uma forma de você Calmar aí a ansiedade Para casa Que é lá em outubro E ganhar presentes Então olha E família é o que? Tudo Você pode levar a família toda A ir para o Aqualinda Ou para o cinema Vamos saber então diretor Podemos saber Quem será o sortudo Ou a sortuda Tchan 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 Tem baquetas? Tem baquetas! Que rufe os tambores Juliana Cristina Final do telefone 6202 Olha aí Cinco ingressos do cinema E cinco ingressos Do Aqualinda Juliana Um beijo para você Muito obrigada Por participar Então eu não sei se Agora tarde está lá Mas a gente vai entrar Em contato com você E aí qualquer coisa Amanhã Ou na segunda-feira Você já retira com a gente Tá bom? Juliana Cristina Final do telefone 6202 Parabéns Participou Está lá no grupo Então ó Muito obrigada Por estar aqui com a gente Nessa promoção Quer participar do grupo? Entra lá no portal RCN97 Procura essa promoção Família Tudo Que aí vai te dar o link Para você entrar no grupo Exatamente No WhatsApp E nesse grupo Não tem bom dia Não tem boa tarde Não tem boa noite Tá bom? É apenas informações Das promoções Aqui do grupo E prêmios Para vocês E você não saia daí Porque no próximo bloco Tem pulseira de prata É já já Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou o mercado De perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria Skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993-18-4073 Aleia Casa com seus sonhos Mês das Mães Do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente Um elegante óculos de sol Preço único Nas armações Por 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida Para o mês de maio De dois mil e vinte e quatro Consulte o regulamento Arraiá das lojas G A festa mais animada Do ano chegou Chapéu diversos modelos A partir de nove e noventa e nove Fantasia junina Vestido infantil Do P ao GG Só quarenta e nove e noventa e nove Moldura junina Para fotos Apenas cinquenta e quatro e noventa e nove Parcele suas compras Em doze vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até cinco dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Lorena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP É exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP na porta de casa? É E você pode pagar no Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro zerinho Mais quinze mil reais Um carro zerinho? E é só dez reais? Acho que eu estou com sorte No Super Giro No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios Dez mil reais em cada No terceiro sorteio Quinze mil E no quarto sorteio Um Onix Hat MSCAP E ajude e concorra Agora está na hora O TVC agora Está na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem senhoras e senhores Neste bloco do TVC agora As ocorrências policiais Das últimas 24 horas Pulseira de Prata Eu já vou direto ao vivo Com o Alfredo Neto Que está comigo nesta manhã de sexta-feira E traz as ocorrências Alfredo, os destaques desta manhã É Israel, tivemos aí Vamos começar pelas violências domésticas Vamos começar com a briga de casal Ontem à noite 21 horas e 40 minutos Nem o frio arredou A violência doméstica Um homem de 52 anos Teria passado a tarde Com a namorada Bebendo bebidas alcoólicas Ali no Cinturão Verde Durante a noite Resolveram ir até o bairro Vila Piloto Para comer um espetinho Encher a barriga Durante esse momento Ali que eles estavam no bar O homem teria começado A jogar sinuca Apostando dinheiro Com outras pessoas E a mulher teria se incomodado E pedido para ir embora Junto com o namorado Durante esse trajeto O mesmo teria ficado irritado Por ter tido ali a partida Encerrada pela companheira E tentou arrastá-la para dentro da casa Para tentar namorar com ela A mulher para se desvencilhar do homem Conseguiu pegar um tijolo E desferir um golpe contra o namorado Namorado esse que tentou por outra vez Puxar a mulher para dentro da casa E segundo ela Foi necessário pegar um pedaço de madeira E desferir outro golpe contra a cabeça do homem Que pediu socorro para um vizinho Vizinho ex que chamou o corpo de bombeiros E a polícia militar A vítima foi levada consciente Orientada com um corte na cabeça Para o hospital auxiliadora Aonde recebeu atendimentos médicos E ficou em observação Não corre risco de morte Não está em estado grave Apenas ali a embriaguez Que estava tomando conta dele E a lesão que precisou passar Para o exame de raio-x A mulher foi levada para a DEPAC Aonde prestou esclarecimentos E foi liberada O caso foi registrado como lesão corporal culposa E vai ser investigado Pela 2ª Delegacia de Polícia Civil Israel Que coisa hein Alfredo Eu hein Pelo amor de Deus Alfredo Tivemos mais ocorrência aí De pessoas com transtornos psicológicos É isso? Isso mesmo Israel Tivemos um caso de um incêndio culposo Em um imóvel Ali no bairro Jardim Glória Lá na região sul de Três Lagos Na região Nossa Senhora das Graças Perdão Aonde um homem de 34 anos Teria ateado fogo nos objetos pessoais Após uma profunda crise de depressão Levá-lo a cometer esse ato A polícia militar e o corpo de bombeiros Foram chamados no local Para os policiais Ele contou que estava passando por um momento difícil Após chegar no Brasil Ele que é de nacionalidade venezuelana Estaria enfrentando dificuldades Entrado em depressão E tirado os móveis da casa Ali alguns objetos E ateado fogo Mas que não tinha intenção De incendiar o imóvel Que fica no fundo de uma casa A qual é alugado E nem causar risco Para a filha de 9 anos Que vive com ele Ele foi levado para a delegacia Onde prestou esclarecimentos E foi liberado A criança se viu com o conselho tutelar Aonde ficou aos cuidados dos conselheiros Até que a justiça Pudesse analisar o caso Mas esse não foi o único ato De problemas psiquiátricos Israel, hoje de manhã Estava friozinho Você precisou colocar algum Alguma blusa Alguma coisa aí Para poder vir ao trabalho Ou veio tranquilo Veio de boa aí Como um cabra macho Não rapaz Eu coloquei casaco Tá doido 11 graus de manhã cedo Não é que eu acordo Eu vou vir de camiseta Coloquei um casaco Jaqueta Para proteger Por quê? Hoje de manhã Um rapaz Foi alvo aí De cliques E gravações Após caminhar pelado Pela área central De Três Lagoas O fato aconteceu Hoje de manhã Por volta de 8 horas A polícia militar Foi chamada Após esse homem Aparentando aí Ter seus 34 40 anos Estar caminhando Pela avenida Filinto Miller Sem nenhuma peça De roupa Totalmente peladão Na avenida Que é mais movimentada Da cidade Aonde Pessoas que transitavam No local Ficaram ali Sentindo um pouco Incomodadas com a situação E chamaram a polícia Por conta do ato obsceno Os policiais militares Foram até o local Tentaram fazer rondas Para localizar esse homem Mas o mesmo Não foi localizado A cena chamou atenção E rapidamente Ganhou Ganhou destaque Nas redes sociais E esse não é o único caso Semana passada Tivemos já uma mulher Que estava caminhando Também nua Totalmente nua Só que dessa vez Foi lá No bairro JK Fazia calor E a mesma Estava ali na rua Jarin Mercante Aonde ela seguia No sentido Jardim Alvorada Completamente nua E a cena também Chamou atenção E é claro Já começou a movimentação Nas redes sociais Para querer saber O que está acontecendo Com essas pessoas É o segundo caso Que temos Em menos de 15 dias De pessoas Caminhando totalmente nua Nas vias públicas Não se importando Com o que está acontecendo E fica indagação Se essas pessoas Sofrem de algum problema Psiquiátricos Estão em surto Para poder agir Dessa forma Ou se está havendo Alguma coisa Além disso Um jogo Um tipo de desafio O que está acontecendo Para essas pessoas Estarem caminhando Em via pública Em horário tranquilo Horário normal Horário de rush Caminhando como se Nada tivesse acontecido Tranquilamente Como vemos Nas imagens Israel Que coisa hein rapaz É triste viu Porque É um problema Psicológico Que a pessoa Fica abalada Não é normal Isso não é normal não Bom Alfredo Segura um minutinho Eu sei que você vai falar De uma carreta Que tombou Mas eu preciso Dar um recado Especial Para você Já sabe né Domingo Tem prêmios aqui Não é mesmo Mari? É isso mesmo Prêmios do título De capitalização Que todo mundo ama É o MSCAP Filantropia Premiável Gente Você já sabe Que ao adquirir o título Você já está ajudando O Hospital de Amor De Campo Grande Com isso Cedendo o direito De resgate E ainda você pode Concorrer a diversos prêmios Olha só o que tem Para este domingão O MSCAP é exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda O Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP Na porta de casa É E você pode pagar No Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro Zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu estou com sorte No Super Giro 30 prêmios De mil reais No primeiro e segundo sorteios Dez mil reais Em cada No terceiro sorteio Quinze mil E no quarto sorteio Um Onix Hat MSCAP Ajude e concorra Por apenas 10 reais Já pensou Você ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande E ainda pode ganhar Um Onix Zerinho Gente Presentão Só do MSCAP Domingo Tem sorteio Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 Porque às nove Da manhã Quem sabe Eu Israel Você aí do outro lado Pode ser o sortudo Ou a sortuda Não perde tempo Você viu que o PIX Agora ajuda muito Você está no semáforo Aqui de Três Lagoas Eles estão entregando Para a gente Para facilitar a nossa vida Chegou em casa Só escanear o QR Code E pronto Você já está Ajudando o Hospital de Amor Está ajudando pessoas E já pode concorrer A prêmios Inclusive Um Onix Zerinho Boa sorte Para você De volta Com Alfredo E as ocorrências Policiais Alfredo Ao vivo Comigo Direto Das ruas De Três Lagoas É com você O destaque Vamos falar agora De uma carreta Que acabou De tombar Na BR-158 Próximo A fábrica De celulose Papel Eldorado No sentido Silvíria Quero mandar um abraço Para o Ivan Que nos seguiu Nas redes sociais E nos enviou Essas imagens Onde uma carreta Tritren carregada De madeira Acabou tombando E a carga De madeira Está espalhada Pela rodovia Trânsito impedido Então para quem Vai pegar a rodovia BR-158 No sentido Silvíria Tomar bastante cuidado Porque o trânsito Está parado Veículos grandes Não estão passando E veículos pequenos Também não Alguns estão se arriscando Passando na lateral Da pista Fora ali da rodovia Mas fica a atenção O alerta Que a rodovia Está bloqueada Por conta Desse tombamento Desse caminhão Felizmente Não tivemos feridos Apenas o susto E os danos materiais E agora Até que seja Deslocado Para o local Uma carreta vazia Os caminhões guindastes E também seja Realocado Seja colocado Em cima de uma carreta Prancha Levada para o local Uma máquina Do tipo grua Para fazer a remoção Dessa carga Para um outro caminhão E assim fazer o destombamento Desse veículo Vai levar um certo Tempo Então acreditamos Que essa rodovia Fique fechada Até o final Da tarde E vai causar Um pouco De transtorno Para os usuários Então fico alerta Para quem vai pegar A BR-158 No sentido Se ouvir Aonde a rodovia Está bloqueada Neste momento Por conta Do tombamento De uma carreta Tritrem Carregada De eucalipto De eucalipto São Paulo E fazer o retorno Por Como é Uma cidade ali De São Paulo Que faz divisa Não Não é Castilho Não É aqui perto Esqueci Aí rapaz Hoje está difícil Não Tudo bem Vem Mari Verdan Vem para cá Estou aqui Tentando te ajudar Exatamente É quando você Vai para Selvilha Você travessa Bataguaçu Não Bataguaçu Para baixo É Travessa a ponte De Selvilha Você já está Em outra cidade De São Paulo Esqueci o nome Gente Meu Deus Hoje está difícil Resquícios De trabalho Mesmo Pelo amor de Deus Está doido Rapaz Olha só Daqui a pouco Eu vou lembrar O nome da cidade Só falta Tá bom Vai lembrar E a gente fala Aqui Ilha Solteira Ilha Solteira Estou te falando Estou difícil Hoje Tá bom Deixa eu bater Aqui para ver Se pega no truco Calma Calma Não É assim Muito bem Mari Verdan Oi Oi Vamos de Facebook E o WhatsApp Também Porque ó 3509 7500 Está rolando Você pode mandar Mensagem por lá Também Por favor JP News Estamos aqui Com o Derivaldo Lobo Bom dia Sextou Estou assistindo Derivaldo Um abraço Obrigado Muito obrigada Viu Lucas dos Santos Também mandando Bom dia Boa Lucas Muito obrigada Silvério Três Lagos Um bom final de semana Ele que é de Montevidéu Obrigado Muito obrigada Sueli Fernandes Também mandando Um bom dia Beijo Sueli A Neusa Brambila Também aqui conosco Bom dia Mari Bom dia Israel O Marcelo Ótima sexta-feira Para você também Obrigado Marcelo Exatamente Quem pretende Ir para a Seu Vilha A BR158 Está interditada Você pode pegar A rota alternativa Até a Ilha Solteira Vai aumentar um pouco Mas vai chegar em Seu Vilha Tá certo? Isso aí Muito obrigada Marcelo Por nos ajudar A foto do WhatsApp Tem fotos? É A Alice Ah verdade Mas eu mandei Eu acho que eu não mandei Não Essa é a Isadora Essa é a Isadora Ela não mandou Eu vou mandar daqui a pouquinho Para a gente falar Da Alice Que completou mais um ano de vida Que ela veio aqui Na semana passada Ela veio aqui Inclusive visitar a gente A gente fez uma fotinha E a gente vai mandar um beijo Para ela Exatamente Vamos tomar uma água? Vamos Muito bem Eu volto já Não saia daí Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta A sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa Com seus sonhos Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcrede Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupa ICN Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Arraiá das lojas G A festa mais animada do ano chegou Doce de abóbora só R$ 6,99 Marshmallow pipoca apenas R$ 6,99 Amendoim salgado japonês 500 gramas Dori por R$ 12,99 Parcele suas compras em 12 vezes Sem nada de juros dos cartões Arranhar de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar Mês das mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente Um elegante óculos de sol Preço único nas armações Por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Muito bem senhoras e senhores De volta com o TVC Agora Eu vou quebrar aqui o roteiro diretor Porque eu estou muito feliz Vem cá Mari Vou quebrar o roteiro Porque vou ter que pôr RH de qualquer forma mesmo Então já que eu vou pra lá É feliz da vida Eu também Mari Verdana Se você soubesse A felicidade que está aqui dentro do meu coração É gigantesca Está explodindo demais Do meu também É muito gratificante É muito Principalmente quando se trata de uma pessoinha de 7 anos É incrível Na minha carreira de jornalista Já vai pra 14, 15 anos E assim, esse programa, o TVC Agora Mudou a minha vida Eu vim pra cá pra dar uma outra cara pro TVC Agora E acabou que o TVC Agora mudou com a minha vida E eu não espero A gente não espera Jornalista não é artista Mas a gente não espera a dimensão que ele tomou E justamente com as crianças Exato Agora eu vou mostrar pra vocês Uma forma de carinho Que a gente recebeu aqui da Flavinha Olha, ela tem 7 aninhos Vou até chegar aqui pertinho Vai lá, vai lá, vai lá Pra mostrar pra vocês Olha que lindeza Olha o tio Israel Desenhou o TVC Agora O tio Israel de óculos Olha isso E a tia Mari aqui também Flavinha, muito obrigada Viu? Ela escreveu aqui, ó Você e o Israel Obrigado Olha que bonitinha Flávia Ela mandou Aqui, ó Flávia Fernanda Aqui eu não entendi Sampaio? Não Sampaio Prado Ah, Sampaio Prado Mari Israel Mari Israel Você vai sim Não vou não Que gracinha Flavinha Ó Beijo pra você Obrigada pelo carinho Que Papai do Céu te abençoe muito Tá bom? E esse beijo vai pra Flávia Mas eu quero agradecer Todas as crianças que assistem o TVC Agora Quero agradecer Você que assiste o TVC Agora Que faz esse telejornal se transformar nisso tudo aqui que a gente tá vivendo Não é mesmo? Exatamente Agradecer aos pais também Que incentivam Que deixa eles assistirem Saber das informações aqui A gente recebeu uma visita do Sesc esses dias E o menino era da turma da tarde O menininho E ele falou tudo o que aconteceu no programa Todas as reportagens e matérias Então aos pais, muito obrigada de verdade Muito lindo, né? E daqui a pouco eu vou fazer uma márica nesse televisão Que você nunca viu esse márico Um márico que veio lá da América do Sul E vai trazer uma márica pra você Beijo Beijo Crianças, te amo a vocês Te amarei também Já volto aqui, tá? Tá bom Vem pra cá Isso porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas Realizou nesta semana Mais uma reunião do Comitê Municipal De Mobilização e Combate ao Aedes aegypti Acompanhe É de competência do Comitê Acompanhar e estabelecer estratégias De ações voltadas à prevenção E controle das arboviroses Planejar continuamente as atividades De combate a dengue, zika vírus e chikungunya E criar estratégias para o alcance e resposta rápida Frente às epidemias O coordenador do setor de endemias Alcides Ferreira Falou demais esta reunião do Comitê A quarta reunião que nós realizamos É pra informar a população Sobre o que a Prefeitura está fazendo Quais atividades Os números dos casos Quais os bairros que tem Maior possibilidade de ter casos Ou que já teve os casos E ouvir a população Ouvir as empresas Ouvir as entidades Com sugestões pra que nós possamos Implantar e implementar a atividade Já realizada pela Prefeitura Do início do ano até agora Três Lagoas contabilizou 1.616 casos notificados de dengue Sendo 117 confirmados O número de casos registrados neste ano É bem inferior ao registrado no ano passado O coordenador de endemias destacou Que apesar da redução Os moradores não podem descuidar Ela é relativamente tranquila Apesar da gente ter bastante notificação A maior parte Uma grande maioria estão dando negativos Quando feitos os exames Mas é relativamente tranquilo Não podendo descuidar Estamos num período agora seco Está esfriando neste momento A gente vai ter ainda mais uma diminuição Mas que ao voltar o período de chuvas A gente tem que estar preparados para isso Três Lagoas tem enfrentado Uma situação bem diferente De outras cidades do país Que enfrentam uma epidemia de dengue Neste ano Exatamente O Estado Tanto o Estado Como o Ministério da Saúde Eles tinham feito orientação Feito avisos Do risco do aumento E algumas partes do país Aumentou muito O número de casos Alguns municípios do Estado Também teve um número Bastante aumentado Mas Três Lagoas Manteve o nível bastante baixo E como disse agora há pouco Nossa coordenadora de epidemiologia Graças a Deus Não tivemos nenhum óbito Por dengue este ano Para ajudar no combate Ao mosquito transmissor da dengue E outras doenças A Prefeitura de Três Lagoas Tem disponibilizado caçamba Em diversos pontos da cidade Durante as operações Para que os moradores Tenham um local adequado Para fazer o descarte De recipientes Que possam servir De criadouros Para o mosquito Essas ações De acordo com o coordenador Contribuem para a redução No número de casos de dengue E outras doenças Nós costumamos analisar Que existem Três critérios Um é as chuvas Que aumenta a população Do vetor E aí tem o risco maior De transmissão da doença O segundo É a atividade Realmente realizada Pela Prefeitura As visitas dos agentes As orientações Nas escolas Toda essa gama de trabalho Que tem sido realizada De janeiro a janeiro Também A colocação das caçambas Para retirada dos criadores Isso tudo tem ajudado E a introdução De um vírus novo Nós não temos Um vírus novo Circulando O vírus é o sorotipo 1 E 2 Da dengue Que já tem circulado Há alguns anos Então esses três Critérios Têm contribuído Para a diminuição Dos casos em Terragoça Apesar da Prefeitura Disponibilizar as caçambas Bem como ter um local Apropriado Para o descarte De materiais Inservíveis Ainda assim Tem moradores Que fazem o descarte Irregular Somente neste ano 1.967 pneus Foram recolhidos Das vias públicas E terrenos baldios O pneu Ele é um criador Potencial para a Aedes aegypti Mas as pessoas ainda Em vez de entregar ele No ecoponto Ou fazer um aviso Para a gente recolher Eles costumam jogar Nas vias públicas Nos terrenos baldios E isso dificulta Um pouco mais Porque as vezes A gente demora Para encontrar esse pneu Ele é um criador potencial Ele já vai com água E aí já tem ovos Do mosquito lá dentro Ele vira um criador E começa a disseminar Os bueiros Foi conforme os estudos Que nós fomos realizando Descobrimos ele Que ele estava sendo Um foco gerador Ou seja Começava a sumir a água Diminuir a chuva Ele começava a gerar mosquito E aí nós Em estudos Adquirimos um Termonebrizador Que é um equipamento Que dá para fazer Essa borrifação E isso tem ajudado bastante A diminuir a infestação Também Cuidar da sua autoestima E enfatizar a beleza Você já sabe né Não é luxo não É necessidade E claro Que o nosso corpo Também merece Todo o cuidado E do Salão Morena Mulher Que traz um combo De estética corporal E esfoliação Com hidratação E massagem relaxante Por apenas 130 reais Gente O Salão Morena Mulher Sempre com promoções E preços Que cabem aqui ó No seu bolso Para deixar você Ainda mais linda E agora Relaxada Corre lá no Instagram Arroba Morena Mulher 3L Ou você pode também Baixar o aplicativo Morena Mulher E ficar por dentro Das promoções especiais Morena Mulher É a beleza Que cabe no seu bolso Aqui no shopping De Três Lagoas Passa lá Pais responsáveis Por crianças menores De 8 anos Podem inscrever os filhos Na recriação infantil Da Serjuvel É mais uma oportunidade Para que o público infantil Se desenvolva Em uma atividade física De forma gratuita Repórter Emerson Willian Tem mais informações A Secretaria de Juventude Esporte e Lazer Aqui de Três Lagoas Está com vagas abertas Para a recriação infantil E sobre este assunto Eu vou conversar Com a Raira Freitas Que é coordenadora De Desporto E Lazer Aqui do município Raira Fala para a gente Sobre a quantidade De vagas É uma quantidade Limitada Ou é ilimitada E se as vagas As inscrições Na verdade Elas são gratuitas Também É No momento A gente vai estar Deixando abertas As vagas Quando a gente vê Que tem uma quantidade De alunos Por exemplo Tem 50 vagas Fechou 50 vagas A gente encerra Aí conforme Os alunos não venham A gente vai estar Colocando outros Nos lugares Aí a inscrição Você tem que vir aqui Na Secretaria de Esporte No ginário de casa Da Acre Rocha O pai trazer o documento Da criança E o dele Para fazer a ficha de inscrição E assinar Autorizando a criança A estar participando Das atividades Que vai ser lá No poliesportivo Eduardo Milanese Certa Que dia que vai começar Esse projeto? A partir do dia 3 De junho Aí o horário Vai ser das 13 Às 15 horas Segunda, quarta E sexta E tem uma faixa etária Para essas crianças Quais são? Você pode exemplificar Para a gente? De 5 a 8 anos Vai estar participando No momento É uma Categoria que a gente Não tem Que é algo novo Para ser juvel Porque essas crianças Elas não tem oportunidade Na verdade De ingressar em outras Modalidades de esportes Então a seja juvel Está pensando Para uma modalidade Para essas crianças Para que elas sejam Desenvolvidas Em atividades físicas É isso mesmo? Isso A gente não tem Essa categoria ainda E a procura Tem sido grande Essa categoria Eles mais brincam Do que jogam A gente ia colocar Uma categoria De futsal Mas no momento Não compensa Então a gente vai estar Fazendo várias atividades Um dia a gente vai fazer futsal Um vôleizinho com eles Um basquete Um handball Ou a gente faz Umas brincadeiras Pula no cone Para que eles venham Desenvolver A gente vê que a criança Ela já está apta A ir para outra modalidade Aí a gente coloca eles Em outras modalidades Que a gente tem Perante a ser juvel E são crianças Meninos e meninas Que podem participar Desse projeto Ah sim Meninas e meninos Que queiram participar Tragam os pais aqui Para estar fazendo a fichinha E começar a participar Dessa atividade Que é algo novo Da ser juvel E o projeto Ele se estende Até que período? Ah vai até dezembro Até finalizar o ano A gente vai estar Com essas crianças Atividade E todos os projetos Da ser juvel Muito obrigado Raira pelas informações A respeito deste Projeto de recriação Você também encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado Emerson Gorkin chega Amaro Com mais uma dica Para vocês Mais uma dica De Instituto Visão Solidária Porque é mais barato Que ótica E tem um recado Para você Que ainda não foi lá Conhecer a loja Hoje eu vim convidar você Para vir aqui Para o Instituto Visão Solidária Você 40 a mais Que precisa renovar Os seus óculos Multipocal Temos preço e qualidade Para você Óculos completo Lentes multipocal Incolor Mais armação Por apenas 12 vezes De 25 reais Lembrando também Que trabalhamos Com lentes digitais Armações de grau E também Óculos de sol A partir de 79 e 99 Lembrando que o nosso endereço é Rua João Carrato 208 Gente, olha O dia dos namorados Está chegando É um ótimo presente Para você Dar aí Para o grande amor Da sua vida Então passe lá No Instituto Visão Solidária Tem óculos de sol Óculos de grau Tem diversos Na verdade Mais de 2 mil modelos Para você Para você Ser ainda mais bonito E estiloso Ou estilosa Também Instituto Visão Solidária Agora aqui Em Três Lagoas Com um precinho Que cabe no bolso Porque é mais barato Que ótica Israel Espíndola Muito bem Dona Maria Verdade A gente segue Por aqui Com o TVC Agora Desta sexta-feira 31 de maio A última Bom, eu quero falar Para você Da promoção Casa do Sonho Já temos Já 89 Selecionados Do mês de maio Dia 8 de junho No outro final de semana Teremos a gincana Onde a gente vai reunir Com esses 89 Selecionados Do mês de maio Para participar Da gincana E de lá Vai para direto Para a final Que acontece Em outubro Simples Pois é Acontece Que cada pessoa Que chega lá Vai escolher uma chave Escolher uma chave Vai ter oportunidade De abrir a porta A chave Que abre a porta Aí sim Meu amigo Pode comemorar Porque você Já está na final E para participar Meu amigo É fácil Basta comprar Nas lojas Participantes Preencher o QR Code No ato Do pagamento Pronto Cruzar os dedos Toda sexta-feira Aqui no TVC A gente faz o sorteio Selecionado São três sorteios Já realizamos Os três sorteios Porque o mês de maio Foram cinco semanas Então Já fizemos aí Os três sorteios 89 pessoas Se você quer conferir Certinho Os selecionados Basta acessar O portal RCN67 Vou para o rápido intervalo E volto já E faça programando Para viajar Ou vai rodar Pela cidade E precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em poste de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Rede de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo Precisa A vida é uma luta Para alguns Ela começa cedo Se você pode Dou um leite materno Viva em cada gota recebida Bem-vindo A Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia Casa Com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP Na porta de casa É E você pode pagar no Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu tô com sorte No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Onyx Hat MSCAP Ajude e concorra A Verde Flora Floricultura e Paisagismo Agora está de cara nova Com amplo e moderno espaço Conforto Sofisticação E muitas novidades São diversas opções De flores Arranjos naturais Vasos decorativos Mudas nativas Frutíferas E ornamentais Tem também gramas E tudo o que você precisa Para o seu jardim E paisagismo Conheça a Nova Verde Flora Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Telefone é o 672104-1494 Venha conferir Agora está na hora TVC agora TVC agora De volta com o TVC agora Desta sexta-feira Eita coisa boa Feriado prolongado Para muitos E outros estão trabalhando Fazer o que? Faz parte Gente Nesta quinta-feira Três Lagoas Diversos É celebrar o dia De Corpus Christi Uma programação Com muita fé Amor Gratidão E devoção A Jesus Cristo Acompanhe a reportagem Do Cidene Cardoso Uma das mais importantes Datas do calendário Cristão O dia de Corpus Christi Ou Corpo de Cristo Foi comemorado Nesta quinta-feira Com missas Festas E celebrações Por vários cantos Do Brasil A data É associada A religião católica Aqui em Três Lagoas As celebrações De Corpus Christi Começou às seis horas Da manhã E ao longo do dia Cerca de mil fiéis Participam da confecção Do tapete Que simboliza amor E carinho por Jesus O bispo Dom Luiz Gonçalves Knapp Explicou Que o tema Escolhido para este ano Foi amizade social E ressaltou O significado Da confecção Do tapete Feito pelos fiéis voluntários Cristo Que diz O verdadeiro amigo Aquele que dá a vida Pelos seus amigos Cristo Que deu a vida Por nós Deu o seu corpo E o seu sangue Como alimento Para nós É a fonte De toda a amizade Para nós então É o expressar Esse nosso amor E essa reverência Por Jesus Que se faz pão Que se faz alimento Que dá a sua vida Por nós Então É uma forma Que os fiéis Expressa todo o seu carinho A sua gratidão Crianças Jovens E adultos Participaram Da programação A estudante Maria Angélica Faz parte da paróquia Santo Antônio E ela participa Das celebrações De Corpus Christi Desde 2016 Aí Esse momento Serve para a gente Trabalhar Refletir sobre Esse dia De festivo Porque é um momento Festivo para nós Onde que Jesus Vai sair E procissão E poder passar Trazendo Amor Trazendo paz Esperança Nesse mundo Que nós estamos vivendo O tapete Foi sendo construído Ao longo da avenida Antônio Trajano Até a praça Hamstebet No centro da cidade Cada uma Das cinco paróquias De Três Lagoas Ficou com um quarteirão Para confeccionar Parte do tapete As estudantes Ana Lívia Lopes Isabela Bento E Sofia Silveira Participaram Das celebrações Em edições anteriores Gostaram E decidiram Participar novamente Este ano Eu gostei muito Eu acho que é muito legal Ter essas tradições De fazer o tapete E aí A gente vem Faz em família Tem os lanches E depois a noite Tem a processão É muito legal Eu já vim ano passado Também Eu gostei bastante Aí eu vim Este ano de novo Porque eu acho Uma tradição Muito legal E muito importante E também É legal para os jovens Não ficarem na rua Fazendo outras coisas E virem aqui ajudar Eu vim ano retrasado Ano passado Eu não vim Mas eu vim de noite Porque eu gosto muito Dos tapetes É muito bonito As processões pelas ruas Com as vias decoradas Com tapetes de areia E serragem Flores E outros materiais É uma tradição E costume Para os católicos De outros países E faz parte Da cultura religiosa Entre os devotos No Brasil Desde a colonização O motorista Rogério Miranda Diz que essa é Uma das mais importantes Celebrações Para o cristão Esse momento Não pode passar Porque é o momento Mais especial É o ápice da vida Do cristão O corpo de Cristo Hoje é um dia especial Para a gente manifestar Nas ruas Não só dentro das igrejas Mas nas ruas Que Jesus está conosco Não importa o momento Ele está sempre junto Corpus Christi Não é apenas Uma expressão De fé Mas também Um evento Que fortalece Laços comunitários E preserva Tradições culturais Muito bonito mesmo A celebração Do Corpus Christi Mari Verda Quero falar com você Três Lagoense Porque chegou A sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta Imperdível 500 MB Com o Globoplay Por apenas R$ 59,90 Por mês Nos três primeiros meses É isso mesmo Que você ouviu 500 MB Por apenas R$ 59,90 Por mês Sua oportunidade De ter a banda larga Mais rápida E a rede de Wi-Fi Mais estável Do Brasil É E ainda Curtir a maior Plataforma brasileira De streaming Então corre Aproveite Essa oferta Imperdível São 500 MB Com o Globoplay Por apenas R$ 59,90 Por mês Nos três primeiros meses Você não pode Perder essa oportunidade Pega o seu telefone Agora mesmo Pode abrir aí Na tela Que o QR Code Está aqui no cantinho Lá tem muitas Informações Para você Tem também O 0800 7201234 E você pode Acessar Claro.com.br Vem fazer O seu Claro Fazer o seu Multiclaro Porque você Merece o novo Consulte Condições De Aquisição Israel Passado um ano Desde que a Organização Mundial Da Saúde Declarou o fim Da pandemia Da Covid-19 O esquema de vacinação Contra o vírus Recebeu mais uma Atualização do Ministério da Saúde A mudança Se deve facilitar A imunização Do público geral Repórter Emerson William Tem mais informações O esquema O esquema vacinal Contra a Covid-19 Foi atualizado Pelo Ministério Da Saúde Sobre isso Vou conversar Com a Humberta Zambuja Que é coordenadora Da Central De Imunizações Que vai falar Para a gente Sobre essas mudanças Humberta Explica Para a gente O que mudou A partir de agora No esquema vacinal De acordo Com a nota técnica Do Ministério Da Saúde A gente teve Essa alteração E nós já estamos Colocando em prática Essa nota técnica Então Para os adultos Que tem uma única dose Da vacinação Contra o Covid-19 A gente considera Que o esquema Está encerrado Então nós recebemos Nessa semana A vacina moderna Que é essa nova vacina americana Que chegou Qual a diferença dela Ela tem na sua composição Além da cepa ancestral Que é a de Wuhan Ela tem também A cepa da Ômicron Então ela chama XBB Moderna 1.5 Então ela vem Encerrar aí O esquema da Covid-19 Para os adultos Que já tem Alguma dose anterior O esquema Já está encerrado Para adultos Que não tem Nenhuma dose Uma dose agora Da XBB Vai encerrar também O esquema vacinal O adulto Não vai mais se imunizar Então a novidade Ficou para os grupos Prioritários E para as crianças Menores de 5 anos Que é Rotina Hoje a vacina Contra a Covid Para crianças Então para as pessoas Acima de 5 anos Apenas as pessoas Que pertencem A algum grupo prioritário Por exemplo Idosos Gestantes Préperas E pessoas com imunossupressão Deverão se vacinar A cada 6 meses Com essa vacina moderna Fora isso O grupo prioritário Por exemplo Cardiopatia Pneumopatia Pessoas com deficiência Essas pessoas Elas irão receber Uma dose anual Da vacina contra a Covid Da XBB Moderna E para as crianças Menores de 5 anos Continua o mesmo esquema Com 3 doses Então se a criança Já tem 2 doses Da cepa ancestral A gente vai aplicar Uma dose de reforço Com a XBB E para quem já tem As 3 doses Da vacina ancestral A gente faz apenas Um reforço com a XBB E também encerra O esquema de vacinação Com a Covid-19 Certo Então para os adultos Que já se vacinaram Anteriormente Que vão emitir O certificado de vacinação Por exemplo Para entrar em alguma empresa Eles que já se vacinaram Vai estar lá Constando que o esquema Já está completo É isso? Exatamente Então se ele tem 1, 2 ou 3 doses Da vacina ancestral Contra a Covid Ele já está considerado Vacinado O esquema dele Está encerrado Caso ele não tenha Nenhuma dose ainda Ele vai sim receber Uma dose da Moderna Mas se ele tem Seja qualquer uma Das anteriores Seja a Coronavac Seja a Johnson AstraZeneca Ele é considerado Aí encerrado O esquema Apenas ele vai receber Uma dose Caso ele não tenha Nenhuma E mesmo assim Ele recebendo uma dose Ele também encerra Todo o seu esquema vacinal Qual o motivo O Ministério da Saúde Apontou para essa nova mudança? Sob controle A epidemia Ou melhor A pandemia Contra a Covid Sob controle No mundo E no Brasil Nós temos Graças a Deus E o esquema De vacinação Nós temos aí Reduzidos Os casos De hospitalização Por Covid Então quem vem Sendo hospitalizado? Pessoas que tem Alguma deficiência Pessoas com Mundo de Supressão Realmente as pessoas De grupos prioritários Ou no caso Das crianças Que são mais Suscetíveis A doença E a forma grave Mais suscetível A desenvolver A forma grave Do Covid Precisando vir A serem hospitalizados Então graças a isso O esquema vacinal Vai se concentrar Está se concentrando Para as pessoas Com maior suscetibilidade Ou seja Crianças menores De 5 anos E o público A partir de 5 anos Quem tem realmente Alguma comorbidade Alguma imunossupressão Que são considerados Grupos de risco Então para esse sim O esquema é diferenciado Mas para um adulto Ígido Saudável O esquema de vacinação Vai se encerrar Apenas com uma dose Muito obrigado Pelas informações Humberta A respeito do calendário Vacinal De campanhas de vacinação E do programa Também de imunização Aqui em Três Lagos Você também pode conferir O nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios A de flora, floricultura E paisagismo Agora está de cara nova Com amplo e moderno espaço Comforto Sofisticação E muitas novidades São diversas opções De flores Arranjos naturais Vasos decorativos Mudas nativas Frutíferas E ornamentais Tem também gramas E tudo o que você precisa Para o seu jardim E paisagismo Conheça Nova Verde Flora Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Telefone ao 67-2104-1494 Venha conferir Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mários Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra aqui Na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mários Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você A vida é uma luta Para alguns Ela começa cedo Se você pode Dão em leite materno Viva em cada gota recebida Premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP Na porta de casa É E você pode pagar no Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu tô com sorte No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Onix Hat MSCAP Que ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou o mercado De perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria E skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Tem bastante café aí Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café Não é nada Sabia que 3% do faturamento Investidos em propaganda Podem garantir o sucesso Do seu negócio Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter O melhor produto Ou serviço É preciso investir Em comunicação também É só 3% Que pode valer 100 Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentão Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN A cultura é 100% modão A BBC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você 100% você Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Sipiadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Pra sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais Pra quem é tudo pra você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados E você pode ganhar dia 11 de junho Uma viagem para o casal curtir Cinco noites em Campos do Jordão E ainda um par de alianças Além de muitos prêmios Durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3.5.0.9.7.5.0.0 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 3.5.0.9.7.5.0.0 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 3.5.0.9.7.5.0.0 No RCN Juntos a gente faz a diferença Agora tá na hora O DBC agora O DBC agora Estamos de volta Vamos de fotos Vamos De fotos especiais Fotos maravilhosas Olha aí Ai que fofura essa gente Gente a Flavinha Flavinha esteve aqui em nossos estúdios Agora há pouco A mãe dela trouxe ela aqui Ela fez esse desenho pra gente A gente mostrou pra vocês Então olha Um beijo Pra você Flavinha Muito obrigada pelo seu carinho E da sua mãe também Que tirou um tempinho aí Nessa sexta-feira Pra trazer você aqui Pra nos visitar Então ó Beijo grande pra você Tá bom E a Bia também trouxe A Alice Mais uma fotinha Da Flávia Que legal Agachamos pra ficar do tamanho dela Maravilhosa E a Bia também trouxe a Alice Aqui pra nos visitar hoje Porque ela tava Ela é da turminha da escola Que veio aqui Mas ela não veio no dia Não foi ouvir Aí hoje ela veio aqui Tirou uma foto comigo Israel E a gente conversou Que lindo Foi aniversário dela Semana passada Não é Israel Pois é Sete aninhos Sete aninhos também Ela e a Flavinha Então olha Um beijo Pra vocês E todas as crianças Que assistem o TVC agora E muito obrigado Paz Ai ai Que coisa boa Receber o carinho De criança Gente Você não tem noção Como eu fico feliz É verdade Ganhei o dia É puro né Ganhei o dia Criança É demais Obrigado Pelo carinho de vocês também Que nos param No supermercado Fico olhando Será que é ele Talvez com a Mari O pessoal Ah a Mari já é do povo Vai lá e abraça a Mari Mas comigo o pessoal Fica ainda meio Ressabiado A cara só é a cara feia É gente É tá tranquilo Eu não posso confirmar Eu tô brincando Mas é isso mesmo Pode nos parar Tirar uma fotinha com a gente Fiquem à vontade Porque o TVC agora É feito pra isso mesmo Pra abraçar vocês Muito bem Seu Gil Do bairro Santa Terezinha Ontem eu conversei Com o seu neto de novo O André Duvidou Não acredito Pois é Seu Gil Um beijo pro senhor E pra sua família Tá bom Um beijo Muito obrigada Encerramos Essa semana Com folga Encerramos essa semana Encerramos Este mês Maravilhoso Que realmente Foi um mês Muito bom pra gente Mês de maio Mês das mães Mês das noivas Exatamente Coisa boa E semana que vem Estaremos em junho 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 Seja bem vindo Mês de junho Mês das festas juninas Coisa boa Tá vindo por aí O TVC agora Fica por aqui A reprise Um beijo Um beijo pra vocês Que acompanham a reprise Um ótimo final de semana Aproveitem com a moderação Por favor Porque já sabe Segunda-feira A gente tem um compromisso Marcado aqui Tchau gente Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une TVC agora